Hoje o Sara Santos tem a alegria de lançar aqui no Rio Grande do Norte a Universidade das Quebradas. Sejam bem-vindos ao Queipo Tiguar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nonato Gurgel é professor de teoria da literatura e de literatura universal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. É autor de Mini Sertão, Luvas na Marginália e Nonada, Floração da Prosa no Sertão. É doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ. Mestre em Estudos da Linguagem, com especialização em Literatura Brasileira e graduação em Letras na UFRN. Eu sou de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, sotaque nordestino já entrega, né? E eu estudei em Natal e no Rio de Janeiro. Mini Sertão, na verdade, é um diálogo com toda a tradição, com toda a linhagem do sertão na literatura brasileira, que começa desde José de Alencar e passa por Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, até chegar no Guimarães Rosa e até na Clarice Lispector, né? Com a Macabeia dela. Então, na verdade, é uma tentativa de dialogar, principalmente com o grande sertão do Guimarães Rosa. E como um homem do século XXI não tem mais a ideia de totalidade, a gente trabalha com o mini, com o fragmento, com o menor, né? Com essas coisas para marcar uma diferença. Esse livro é exatamente um resgate do menino do sertão até o homem que chega na rua, na cidade, né? Ele começa, na verdade, lá nas fazendas dos tios, nas férias do sertão. Que eu era muito tocado pelas figurações, as imagens do gado, da cerca, da terra. E depois eu fui trabalhar como técnico em agropecuária. Essa capa sou eu, essa capa do mini sertão, quando eu trabalhava na EMATER, no Rio Grande do Norte, plantando hortas. Então, eu já estudava letras, mas durante o dia eu plantava hortas. E tudo isso culminou nesse livro, que é um apanhado desse trabalho no campo, dessa vida e das leituras todas voltadas para o sertão. Eu tinha 12 famílias aí que a gente retirou as cercas e fez um trabalho comunitário muito bonito. Isso é o Ciridó do Rio Grande do Norte. Eu tenho muito orgulho disso aí. O livro que foi sendo escrito durante três décadas, né? Começou lá no Ciridó, nos anos 80, e veio terminar no Rio de Janeiro. Então, eu achei que eram vários livros. Uma hora, na verdade, é um só, com temáticas e propostas diferentes. Então, os sertões e os livros que abrem o volume, ele é uma sequência de textos que, na verdade, a Heloísa Buarco é quem me explicou. Tem um texto dela aí abrindo, e eu não entendia muito esses poemas que abrem. Na verdade, eu vou ter a coragem de revelar isso. E foi a Heloísa que, lendo, me deu de volta a leitura, a interpretação desses textos. E aí eu vi a importância de um crítico, né? Porque eu, como autor, não sabia muito falar desses poemas, os sertões e os livros. É um memorial do sertão na minha vida, pegando as cidades e o sertão que eu carrego no corpo também, na cabeça, no imaginário. Eu gosto muito dessa ideia de um sertão que é mutante, é transitório, né? Que você carrega. O Mário de Andrade visitou muito Natal, Câmara Cascudo, e ele dizia, numa carta para o Cascudo, No Rio, eu topei com o calorão de Caicó. Então, você vê que é um sertão que você carrega no corpo, no imaginário. Mesmo a Macabeia, que é a personagem da Clarice, que vem do sertão e mora numa pensão da Rua do Acre, no centro do Rio, ela, quando sonha de noite, sonha com os galos que vêm da Alagoas. Então, ela mora no Rio, mas o imaginário é sertanejo, né? Perfil de Macabeia. Vamos ouvir, então. Asa ferida sem floração, Clarice e uma tia nordestina me criaram virgem e magra, seca. Trabalho feito louca como datilógrafa, nunca recebi uma carta. De noite, quando sonho na pensão da Rua do Acre, no centro do Rio, ouço canto de galos vindos das Alagoas, que nem eu, não tem cajus nem canaviais no nordeste de onde vim, não tem luz nas espumas do mar. Só a seca, caçacos, poeira, faladura que petrifica até os ossos. Isso o Olímpico não entende. Ser impossível. Macabeazinha, diz ela, que sou delicada demais para a brutalidade dos homens. Como é que faz para ser possível? A Macabeia faz para o namorado quando ele diz, Macabeia, você é impossível. E ela faz essa pergunta que é a pergunta nossa de todo dia, né? Como é que a gente faz para ser possível, né? Então, é interessante porque a Macabeia é um personagem simples, é uma datilógrafa que erra muito, que suja o papel, mas ela tem uma dimensão existencial do mundo, nessa pequena pergunta dela, né? Ela tenta acertar o passo quando o Olímpico, que tem esse nome suntuoso, em contraposição ao nome dela, que é Macabeia, né? Que remete a Macabeus da Bíblia, remete a sofrimento, a martelo. Ou seja, ela vai morrer, né? O próprio nome já sugere um final difícil, enquanto ele, Olímpico, de Jesus, não vai morrer. Os próprios nomes já sugerem uma caminhada existencial aí. É muito interessante também porque eu dou aula numa universidade rural. Então, todo o meu percurso que começou nas Fazendas dos Tios, na Vazinha, em São José, lá no Rio Grande do Norte, depois vai para a Ematé, depois vem para o Rio e termina numa universidade rural, na Baixada. Então, eu acho tudo isso muito sintomático e muito sincrônico. Eu vou ler esse poema chamado A Golpe de Romani, que foi escrito nos anos 80, lá em Natal. É um poema dedicado aos povos ciganos. Romani é a língua dos ciganos, né? O poema diz assim, Esse poema, ele me foi dado por essa cigana numa mesa de bar, na Ribeira, em Natal. Ela chegou para mim e deu um tiro, por isso que é A Golpe de Romani. Ela disse, o senhor é um homem inteligente, mas não sabe por que o mar faz barulho. E eu fiquei muito assustado, que é uma pergunta genial, né? E ela me responde, o mar faz barulho porque não tem filho. E nessa hora ela meio que pegou a minha alma também, né? Eu fiquei muito tocado e em seguida eu escrevi o poema, nos anos 80, 86, para ser mais preciso. Eu fiz um mestrado sobre Ana Cristina César e no doutorado também eu não consegui largá-la, como a Eloisa falou. Ela retorna novamente, então, na verdade, esse livrinho reúne os escritos do mestrado e um pouquinho do doutorado. Olha, a Ana entrou na minha vida lá no Ciridó do Rio Grande do Norte, nos anos 80. Na época do poema da cigana, eu já trabalhava, já lia a Ana. E foi um impacto muito grande porque a ideia de feminino que eu tinha na literatura era mediada pela Cecília Meirelles, pela Raquel de Queiroz. Que são femininos, são muito bem elaborados, são autoras muito sofisticadas, mas a Ana trazia uma aflição e uma fragmentação que me interessava muito. Era muito parecida com o meu tempo. E isso me tocou muito. Ainda remanescente, representante das altas literaturas, mas vivendo num mundo mediado pela mídia, pela indústria cultural. Então, é muito interessante essa poesia que dialoga com Joyce, Shakespeare e a Bíblia, e ouve Roberto Carlos na radiola de ficha e a novela das oito sem subordinação. Isso é o maravilhoso na Ana, além de toda a ideia de um feminino contemporâneo que ela traz e que não é nada cor-de-rosa nem fluído. Esse aqui é um livro sobre o contemporâneo também. Esses autores contemporâneos como a Ana Cristina César, o Paulo Leminski, o Antônio Cícero, eu estudei muito eles durante o doutorado. Então, o Antônio Cícero, que agora está na Academia de Letra e que é compositor de música popular, tem uma obra literária curta, mas muito intensa, muito importante. O livro dele, Guardar e a Cidade e os Livros são os dois livros que eu trabalho, Antologia na Metrópole. Como é que o Cícero relê os mitos clássicos e atualiza para agora? É muito interessante como ele pega Prometeu, Narciso, Proteu, mitos que formataram todo o nosso imaginário durante mais de dois mil anos e continuam intactos. O Cícero atualiza a linguagem desses mitos. Então, é muito interessante, por exemplo, ele tem um poema chamado O Grito, que é onde o mito de Prometeu está relacionado com um rapaz que vende pacotes de viagem e discussão. Então, é muito bom você ver que o mito clássico continua sendo relido de acordo com a linguagem do século XXI do nosso tempo. O Cícero faz isso lindamente. A importância da leitura na minha vida, ela não só foi importante, como ela me salvou. Eu não consigo ver a minha vida, Cátia, sem a literatura. Desde o Internato Agrícola em Jundiaí, onde descobri o Mário Quintana, até hoje é meio que uma vitamina diária a literatura. Então, eu não consigo me ver no mundo sem os livros. Eu fui meio que salvo por isso. Os meus heróis de infância eram os autores e os personagens. Foi uma infância nordestina, sertaneja, muito solitária e muito cheia de livros já. Então, eu me lembro que com 13 anos já tinha um Herman Hesse, já tinha um Anel Bandeira. Sempre fui muito tocado pelo literário. Da literatura, na minha vida, ela continua ainda, tem o planejamento de vários livros, também pelo trabalho que eu desenvolvo na Rural, em Nova Iguaçu, junto aos meus alunos. E a previsão é lançar esses livros sobre o sertão, o nonado, e continuar fazendo isso que me dá prazer, que eu acredito, que é escrever e ler. Eu acho que mais do que um autor, eu me sinto um leitor, um leitor sertanejo, acho que é por aí. Muito obrigado, foi lindo estar aqui.